Fábio Carilli foi demitido do cargo após a derrota contra o Mirasol por 3 a 2 na última sexta-feira, 18, em partida aválida pela sétima rodada do campeonato paulista. Há dois dias de disputar o clássico contra o São Paulo, que derrotou o Santos por 3 a 0, no primeiro clássico da temporada. Carilli comandou a equipe por seis meses, ajudando o clube a fugir do rebaixamento do Brasileirão no ano passado, mas não resistiu ao início irregular no campeonato paulista. O jornalista Fábio Somani, durante o programa Futebol 90 do canal ESPN, falou sobre a procura por técnico após a saída de Carilli do cargo. O comentarista ainda projetou o técnico ideal para a equipe paulista, mas destacou que por vaidade o nome dele não está sendo cogitado na diretoria. Sormani ainda ressaltou que a diretoria deve deixar o ego para trás e ir em busca do técnico. Por causa de vaidade de dois ou três, Dorival Júnior não trabalha no Santos. Esses caras se acham mais importantes do que o Santos. Ah, o Dorival trouxe o Leandro do Nezete, depois processou o Santos. O cunhado dele quem trouxe também está processado o Santos. Mas, só processa se você deve. Se você não está devendo para as pessoas, ninguém irá processar. Um dos líderes do elenco Santista, o goleiro João Paulo, durante a entrevista após jogo mostrou sua indignação sobre a derrota dentro de casa e cobrou mudança para o elenco. Nós temos que saber a camisa que vestimos e temos que mudar nossa postura o mais rápido possível. Temos que ganhar, sim por dentro de casa. Não podemos aceitar esse tipo de derrota. Temos que ganhar, sim por dentro de casa.